Bom, obrigado Silvana, obrigado Sebrae, São Pedro Valle, é um prazer estar aqui. Eu devo muito aqui a vocês, de BH, de sete clientes que eu tenho, três são daqui, que confiaram muito no comecinho lá da Prospecta, da minha empresa. E antes de eu me apresentar, eu gostaria de ouvir de vocês, já que estamos em poucos aqui, para fazer um encontro bem gostoso e legal, o que vocês esperam ouvir sobre esse assunto de prospecção, follow-up e networking. Uma das coisas que eu percebo é que, independente do tamanho da empresa, essas questões sempre aflingem as pessoas. Todo mundo sabe que precisa fazer network de uma forma melhor, que precisa prospectar de uma forma mais efetiva e que precisa fazer follow-up de uma maneira mais natural e, muitas vezes, não sabe como. Como eu passei, durante 20 anos, toda a minha carreira fazendo muito isso, eu acabei aprendendo e hoje eu compartilho aqui um pouco do que eu aprendi. Então, se vocês puderem, por mesa mesmo, falar um pouquinho, uma mesa que não quiser falar também fica à vontade. Mas é legal até para a gente ter uma troca maior. Quando tem público menor, assim eu gosto, para a gente realmente fazer uma troca melhor. Então, a gente vai passar só o microfone aqui. Se vocês puderem, quem quiser falar o que gostariam de ouvir sobre esse assunto, será o maior prazer, sem filtro, sem o menor problema aqui. Fala só o nome da empresa e o que você gostaria de ouvir. Eu sou o Estevam. Por favor. Estevam, boa noite. Nós somos da Mileus Biotecnologia. E a gente tem uma necessidade de entender um pouco sobre aquilo que o cliente deseja, para a gente poder atender essas expectativas. Então, na identificação do nosso modelo, entender todos os desejos do cliente para conseguir satisfazer e, assim, fazer o follow-up adequado. A gente queria um pouco entender sobre isso. Mais follow-up dos três, mais follow-up que vocês gostariam de ouvir mais. Prospecção também. E o Net Work, claro. Independente do tamanho da empresa, essas questões sempre afligem. Maravilha. Muito obrigado. Quem mais? Quem mais? Boa. Boa noite. Eu sou a Carla. Boa noite, Carla. Sou da Simpla. Acho que todo mundo retira o ingresso lá hoje. Eu conheço. Bom, a Simpla, atualmente, a gente está criando estratégias do departamento de vendas, atualmente. Então, assim, eu realmente vim para compartilhar um pouco com vocês a experiência que a gente tem tido lá nessas estratégias que a gente está aplicando e aprender também de todas as estratégias que vocês já tiveram mais experiência. Apesar desse meio digital, a gente é totalmente digital, uma grande barreira que a gente tem hoje... Quer falar um pouquinho da Simpla, rapidinho, para o pessoal saber? Não sei se todo mundo conhece, a Simpla é uma plataforma de venda online, de ingressos. A gente é uma plataforma self-service e a gente está migrando um pouquinho essa estratégia também. E a grande barreira que a gente tem hoje é na comunicação de abordagem com os nossos nichos. Porque a gente não só trabalha com o produtor de evento de entretenimento, mas são muitos nichos. Então, as estratégias são diferentes para cada persona e são milhares de personas. Então, não é necessariamente a mesma. Então, é exatamente isso que eu espero aqui e entender um pouco da experiência de vocês também. Maravilha! Muito obrigado! Alguém quer falar mais um pouquinho? Alguém quer falar mais um pouquinho, por favor. Boa noite! Boa noite! Meu nome é Ricardo, eu sou da SEIB Automação. Nós trabalhamos com automação predial e residencial, e também projetos na área de eficiência energética. E eu gostaria de saber se você, no caso aí, vai abordar, que a gente tem vendas engenheiradas, onde tem etapas de processo de venda, contatos, vários e-mails trocados no meio desse caminho todo. E se você vai abordar alguma coisa sobre alguma ferramenta de CRM, para poder estar controlando, gerenciando isso aí, e alguma coisa de marketing de conteúdo, de marketing de automation. Fala um pouquinho sim, só não entro muito, porque é muito específico. Acho que para cada tipo de empresa você tem uma ferramenta, uma plataforma mais adequada, então é um pouco mais conceitual. Mas depois, se a gente quiser falar, com o maior prazer. E acho que também várias pessoas aqui, empresas também, têm coisas legais para trocar sobre esse assunto também. Mas vou tentar abordar assim dentro do possível. Obrigado! Mais alguém? Mais uma pessoa ali para dar uma contribuição. Oi, boa noite. Eu sou a Samira, sou da ReadWiz. A gente faz livros digitais interativos para tablets e celulares. A gente nasceu há dois anos B2B, e a gente pivotou para B2C, porque o negócio estava batendo na nossa cara e a gente estava tentando fazer uma coisa que não estava. Só que os clientes B2B começaram a vir agora, porque existe uma pressão governamental no Brasil. E aí a minha grande dificuldade é saber quando fazer, que eu entendo como o follow-up, eu sou um pouco novata nessas palavras, que é tipo, quando ligar para o cara e falar e aí, decidiu? E como dizer o e aí, decidiu? Isso é uma coisa que não tem que fazer isso. Normalmente as pessoas fazem isso, né? Ligam uma vez por mês, e aí, vamos fechar minha proposta? Não, pelo amor de Deus! Existem várias maneiras de fazer, ter o mesmo objetivo, mas de outras maneiras. Eu trago um pouco disso daqui também. Mas, assim, não existe fórmula mágica, tá, gente? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Mas, assim, pelo que eu aprendi e compartilho, eu acho que vocês vão sair daqui com bons insights que vão fazer vocês pensarem e agirem diferente. Isso pode ter certeza. Mas isso é um erro muito frequente que eu digo em follow-up. A gente vai abordar. Obrigado a você. Oi, oi. E também seria interessante escutar um pouco sobre a prospecção, porque, como a gente é startup, enfim, a gente é pequeno, e a prospecção de startup para uma empresa gigante, para uma empresa média, acho que saber essa diferença, saber como agir, como se comportar, porque a gente percebeu, pelo menos, que existem tempos diferentes de empresas, dependendo do porte da empresa. E isso também seria interessante... E vocês fazem inbound ou outbound marketing ou não? Nenhum dos dois? Vocês sabem o que é ou não? Vou falar aqui também. Tem gente que já sabe, simples, já faz, inbound. Não dá para aprofundar tanto, porque é muita coisa legal para falar em um tempo até que curto. Mas depois a gente pode falar mais, não tem problema. Então, eu vou falar um pouco por cima, depois a gente pode falar mais quando terminar aqui. Tá, acho que está. Ela não está funcionando. Oi, agora está. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana Paula, eu sou da RC Comunicação, é uma agência aqui de Belo Horizonte, bem tradicional, tem 41 anos. A nossa agência, ela sofre de um mal que ela é enxergada pelo mercado... Agência de propaganda, é isso? É, agência de publicidade. Ela sofre de um mal que ela é enxergada pelo mercado como uma agência muito tradicional e, cara, é um mito, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um pouco verdade, porque não adianta simplesmente chegar um cliente com uma verba muito pequena, porque existem tamanhos de clientes para tamanhos de agência. Se me chega um cliente muito pequeno, realmente eu não vou conseguir atender e, muito provavelmente, esse cliente muito pequeno vai precisar ser atendido também para uma agência muito pequena. Nós estamos falando de uma agência grande para o tamanho de Belo Horizonte. É uma agência grande, quer dizer, a minha operação é uma operação que é uma operação cara, os meus profissionais são caros, não tão caros quanto a maior parte dos clientes imaginam, mas não é para clientes muito pequenos. E aí eu tenho que dizer, muitas vezes, não. Eu tenho que dizer não para alguns clientes que nos procuram. Então, o meu problema, às vezes, é como que eu digo não para o cara, ele fica muito chateado comigo. Porque eu posso... Esse cliente pode não ser um cliente para mim nesse momento, mas, em um outro momento, ele pode vir a ser meu cliente, porque ele vai estar em um outro cliente, porque esse cara é um gerente de marketing aqui em uma pequena empresa, mas ele pode vir a ser um gerente de marketing em uma outra empresa maior, ou ele pode simplesmente ser uma empresa pequena que pode virar... A vida nos ensina isso, não é? Exatamente. Então, eu tenho que falar não para ele, mas eu não posso falar assim, filho, você não tem dinheiro para me pagar. Mas eu tenho que falar não para ele de uma forma que ele não fique muito chateado comigo. Ele tem que ainda gostar de mim para, um dia, ele pegar o meu cartão e me ligar ou ligar para outra pessoa que estiver na agência. É mais ou menos isso. Como dizer não? Sim, sim. Aí eu acho que um pouco a verdade revela. Mas, lógico, você não vai falar nesses termos. Mas acho que é dizer a mesma coisa, só que de formas diferentes. Depois a gente pode até conversar mais, mas legal. Vamos começar, porque acho que tem bastante questões aí e muita coisa para falar. Bom, o tema, então, é prospecção, follow-up e networking, erros e acertos que fazem a diferença. Vamos lá? Estamos sem controlinho aqui, então ele vai passar aqui para... Isso, ótimo. Podem virar aqui, que eu acho que é melhor para a gente ficar todo mundo junto aqui. Bom, eu tenho 20 anos, conforme eu falei, de experiência no mercado de marketing e comunicação, também focado um pouco em tecnologia, mais em marketing digital, e sempre na área de vendas, na área comercial ou de atendimento. Passei por grandes agências, até como ela disse, falando de agência de publicidade, então, Young Rubicon, Eugênio, que é uma outra agência de São Paulo focada no mercado imobiliário, participei de todo o startup da Elemedia, que acho que vocês devem ver aqui também, em BH, os monitores cresceram muito, desde o comecinho dela até a venda para o primeiro fundo, que foi o Tiger. Dou aula na Impacta, a Faculdade Impacta de Marketing Digital, e hoje eu tenho a Prospecta, que é uma empresa que faz inbound e outbound marketing, que daqui a pouco a gente explica o que é isso. Dessa minha trajetória, com certeza, a empresa que foi... Deixa eu ver, peraí. Eu vou passar aqui, que senão vai... A gente está sem o controlinho aqui. É que isso aqui eu vou usar daqui a pouco também, por isso que amei o Mac aqui. Dessa trajetória toda, eu só não citei uma empresa que foi a mais expressiva, que foi a Fingertips. A Fingertips é uma empresa de aplicativos... Alguém já ouviu falar da Fingertips aqui? Acho que um, dois... Eu fui um dos sócios, três, quatro... Fingertips é uma empresa, ainda existe, de aplicativos. Começou só com aplicativo de iPhone, produção de aplicativo de iPhone. Muito focada, que o mercado mobile, quer queira, quer não, até hoje faz de tudo. E a gente falou, não, vamos fazer só aplicativos de iPhone. Quando chegou o iPhone no Brasil, e foi a primeira desenvolvedora, começamos a fazer para grandes empresas, Bradesco, Cirela, e chegamos a ter 80 funcionários. Eu e meus sócios, sem investimento nenhum na raça, na startup pura. Aqui são os meus sócios, o Paulinho ali do meu lado, que era um desenvolvedor, o Alfredo mais de pesquisa e tecnologia, o Ricardo, que era o CEO, e do lado o Breno, ali de camiseta branca. O Breno é Apple maníaco total. Até hoje, quando tem qualquer lançamento da Apple, ele fica 20 horas na fila, acampa, seja na Apple da 5ª Avenida. Esse agora lançamento do iPhone 6, ele foi para a Austrália, para buscar o iPhone dele lá. E, assim, independente dos anti-Apple, que respeitam tudo, é muito importante ter uma figura como essa do Breno. Alguém que realmente é o apaixonado, é o entendido, que vai em uma reunião, que está até meio formal, você tentando quebrar o gelo, ele chega e já... do jeito totalmente, geração Y, começa a falar e já encanta o cliente. Então, acho que é muito importante nas empresas de vocês vocês sempre terem uma pessoa dessa, que é o apaixonado. Então, acho que tem que ter um misto de pessoas, sócios, um que é o apaixonado, um responsável pelos novos negócios. Apesar disso, o técnico também tem que evoluir como novos negócios. A gente vai falar mais para frente sobre isso. O técnico ou a pessoa que for, na minha visão, todos têm que ser vendedores hoje. Cada um do seu jeito, respeitando a sua forma, mas todos têm que ser vendedores. Aquele que viaja nas ideias também é fundamental. Tem hora que tem que puxar ele, várias vezes puxar, trazer para o chão, mas é superimportante. E é muito importante pensar em sociedade, nas pessoas, nos potenciais sócios que te complementam. E, muitas vezes, é assim, vou abrir um negócio com o meu amigo de infância que eu confio nele. não adianta nada. Realmente, tem que ser pessoas que completam o seu skill. Ou até numa equipe mesmo, não só pensando em sociedade. Porque, senão, não dá certo. Trago até um exemplo aqui de uma agência de comunicação, a Dean, de um amigo meu, uma agência média, 150 funcionários por aí. Ele chamou um outro amigo nosso, também de confiança, de colégio, para ser sócio. Os dois com o mesmo perfil, de criação. Um ano, nem isso. Acho que seis meses, quase para um ano, já quebraram o pau. Não deu certo. Enfim, aí tem coisas que entram nesse detalhe, mas realmente tem que procurar sócios que complementam. E uma coisa que aprendi na Fingertips é não se apaixonar. Isso aí quem fala, inclusive, é o Romeu, diretor de marketing da Tecnisa. Eu tenho um relacionamento com ele há uns 15 anos. E ele fala no meu livro, eu tenho um livro, até trouxe um exemplar aqui para sortear para vocês, que é o Vendedor do Futuro. Que é não se apaixonar pela puta. E a puta é a empresa. Porque a empresa é passageira na nossa vida. A gente tem que se orgulhar pelas coisas que a gente constrói, as barreiras que a gente passa e não se apaixonar. E a Fingertips teve um pouco disso. Cinco anos, e os amigos, que vocês viram, se complementavam nos skills. Então, tudo bem. Se tem um amigo de infância, mas que te complementa, ok. E a gente acabou vendendo a empresa para o grupo RBS, culturas bem diferentes de empresa, não deu certo. e aí meio que o chão cai. Então, das startups que estão aqui, eu digo assim, cuidado com a paixão pela empresa. Porque é passageiro. Lógico, você tem aquela energia fundamental, brilho no olho, mas tomem cuidado com isso, porque o investidor começa a bater na porta, quando vê, não te pertence mais e acabou. Então, acho que vale muito esse cuidado aí. bom, antes de começar falando de networking, eu trago um pouco aqui essa era que a gente vive, que antigamente a gente tinha que entregar, depois entregar com qualidade, com excelência, depois entregar com excelência e surpreender o cliente, depois entregar, ter excelência, surpreender e dar resultado. E hoje em dia, a gente tem que fazer tudo isso, entregar, ter excelência, surpreender, dar resultado e ainda gerar novos negócios. Então, vamos fazer isso de uma forma mais light, de uma forma mais sem tanta pressão. E o que eu trago aqui é que dá para fazer isso. Então, eu trago esse tripé para vocês de networking, prospecção e follow-up. Começando, a gente vai falar sobre networking. Não foi? Foi. De novo. Bom, o conceito de networking é a rede trabalhando para a gente. obviamente, acho que vocês sabem disso. E o interessante aqui é que quanto maior o nosso networking, maior a possibilidade que a gente tem, por exemplo, de recolocação profissional. Porque a gente tem muitos contatos, então, isso ajuda muito para a gente se recolocar pensando como executivo, como funcionário, não como sócio. Ajuda muito também a realizar bons negócios, porque você tem uma rede boa de relacionamentos. E, principalmente, você tem aquelas informações que nunca estão no papel, que são aquelas inságenes de informações, que são aquelas informações que você tem de uma concorrente que você está participando ou de um cliente que você quer ganhar, que muitas vezes é aqui, é na mesa do restaurante, do bar, que você vai ter informações que vão ser privilegiadas. Então, se você tem um networking bom, você tem muitas informações que muita gente não tem. Agora, isso é a parte conceitual. Networking, net, a rede, networking trabalhando, a rede trabalhando para a gente, lindo e tal. Mas, na prática, para mim, volta uma. Para mim, o que é o networking? É uma forma de viver e conviver com as pessoas. Isso é o networking de uma forma natural. Tem que gostar de pessoas. O cara que não gosta de pessoas não faz networking. Você, de fato, tem que gostar, tem que se interessar. E aí, o networking fica muito mais fácil. Que é o que eu falei aqui. É fundamental gostar de pessoas. E, ao contrário do que muita gente pensa, networking não é puxa-saquismo. Networking é você cultivar boas relações. Ao contrário, o networking não deve ser puxa-saco. Puxa-saco é chato, não tem sentido. Mas cultivar boas relações. E aí eu trago um exemplo prático. O que mais vale? O Renato, que tem mil contatos na agenda dele ou no LinkedIn dele, mas de verdade, com profundidade, 100 pessoas que confiam que eu acredito no Renato. Ou a Silvana, do Sebrae, que está aqui, que tem na rede dela, no LinkedIn dela, 400 pessoas, ou seja, menos da metade do que os meus contatos. Só que, de verdade, com profundidade, metade dessas pessoas confiam, tem um relacionamento genuíno com ela. Logicamente, que é a Silvana. Certo? E a gente vive essa coisa de adicionar a pessoa na rede social e não conhecer. Então, toma cuidado. Busquem realmente ter esses relacionamentos de confiança, de credibilidade. E aí é muito engraçado, porque eu já ouvi essa frase várias vezes. Ah, não, eu vou em um evento para fazer networking. Está errado. Networking tem que ser uma constância, uma frequência na nossa vida. Não é um dia que você vai lá tomar banho, vou para o evento, vou trocar cartão. Ok, você vai trocar cartão. você vai fazer, só que não é uma coisa que você vai parar para fazer. Porque muitas vezes os negócios que a gente gera é aqui. Né? Numa conversa informal, no final de semana, no sítio de um amigo que você conheceu uma pessoa. E por que as pessoas não falam de trabalho nesse momento? E, ao invés de até sair falando, perguntam, como é que é a sua empresa? O que ela faz? Ah, que legal. Então, supondo eu, Renato, da Prospecta, né? Faço inbound marketing, outbound. Mas como é que você gera a lead para a sua empresa? Ah, eu vejo lá que os vendedores ficam ligando para uma lista gigante lá das 500 maiores do exame. Ah, tá, mas como é que... Enfim, aí você fala, pô, será que eu teria oportunidade de falar com o pessoal lá do marketing na tua empresa? Ah, lógico, eu posso contato. Pô, seria ótimo. Aí você manda e-mail para o cara, ele te manda o contato. Sem ter, é muito mais nessa linha do que o que é feito hoje em dia. porque se é uma startup, uma Oracle, que nem eu palestrei na Oracle sexta-feira, os problemas são os mesmos, é o que eu falo. Essas empresas grandes fazem as mesmas coisas. Até pior. Divide lá as 500 maiores em 100 empresas, passa para cada executivo ligar e... Isso é 1990, né? Não funciona mais. Tem N maneiras de você fazer isso muito mais efetivo. Agenda. Pode passar. Agenda, aqui eu trouxe um exemplo. Agenda... Não, pode voltar. Agenda, é muito importante vocês manter a agenda atualizada. Ou seja, primeiro é atualizá-la e depois manter atualizada. Então, o que acontece? As pessoas mudam de empresa, fazem um upgrade no cargo, de uma promoção, enfim, e a gente deixa a nossa agenda. Esse é um dos primeiros passos que a gente deve fazer. Organiza a agenda e mantém. E ao invés de a cada três meses, quatro, cinco, parar para atualizar, por que a gente não faz um pouquinho a cada dia? Tem diversos aplicativos que até cito aqui que ajudam a gente para isso. Tem um do LinkedIn maravilhoso, que não é o oficial, não é o primeiro do LinkedIn, acho que é o segundo, mas é oficial, que se chama Connected, que é perfeito, que ele mostra uma puta interface legal que mostra se a pessoa mudou de trabalho, quantos anos ela fez de empresa, se ela mudou de empresa de estado, enfim, eu até trago aqui depois, se chama Connected. Maravilhoso. Viu que certa pessoa teve uma promoção, mudou de empresa, vai na agenda e atualiza. Mas é importante você ter essa agenda atualizada e manter. E aí dividir por clusters. Eu, por exemplo, divido minha agenda entre anunciantes, agência de propaganda e veículos de comunicação. Tem esses três clusters que eu costumo falar com eles. Então, semana que vem vai ficar pronta a apresentação do meu livro. Eu vou mandar para anunciantes com uma abordagem X, para agências de propaganda com uma abordagem Y e para veículos de comunicação com outra abordagem. Todas as pessoas que me conhecem. O resultado é outro, você está falando, mas de uma forma personalizada. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês de agenda. E é o que eu falo, é que nem dieta. É mais difícil do que chegar no peso é manter. Isso é a impressão, é equilíbrio. Na vida é equilíbrio. E com a agenda é a mesma coisa. Mais difícil do que manter, do que, desculpa, atualizar, de deixar ela certinha, é você manter. Então, é muito importante ter disciplina para isso. Aqui os dois aplicativos que eu falei para vocês. O Connected do LinkedIn e o Hello do Evernote. Esse Hello é muito legal. Ele tem um algoritmo. Isso já existe há uns cinco anos. Tem diversos aplicativos que têm isso, mas ele escaneia o cartão de visita. A diferença é que o algoritmo que esse aplicativo tem que escaneia o cartão de visita é muito bom. Ele escaneia muito bem. E ele é conectado com todas as redes sociais, com a agenda e tal. Então, vale a pena baixar. Tem para iOS e Android. Vale a pena baixar, que é bem bom. São duas dicas legais aí. Outra coisa que eu falo, se o cliente, o fornecedor, o parceiro, enfim, for um cara bacana, que você tem um relacionamento legal, por que não ser amigo desse cliente seu? Porque é que nem relacionamento. Você vai estar nos momentos de alegria, de tristeza, de dificuldade. Então, procura ter um relacionamento com o seu cliente de amizade. Tem gente que é contra, não concorda, mas essa é a minha posição. Eu, todos os meus clientes, eu tenho um relacionamento ótimo. E se eu não gosto ou realmente me incomoda, nem atendo o cliente. Eu abro mão. Então, é uma coisa que eu sugiro para vocês que vale muito a pena. E aí, a gente vive hoje muito essa era, falando na amizade, na pessoa para pessoa, desculpa, estou na sua frente, do... Eu digo que era do 8 to 8, human to human. Não é mais B2C ou B2B. É a Dri, da SambaTech, minha cliente, que, aliás, pode levantar a mão, Dri. E que ela confia em mim que, se amanhã ela estiver em qualquer outra empresa, ela vai fazer um negócio com a Dri, que eu sei que eu confio, enfim. E aí eu trago um caso muito interessante da empresa Live Biz, que é uma empresa que faz transmissão de shows por internet e tal. O sócio de lá, o sócio majoritário e CEO de lá, o Gustavo Marques, trabalhou na agência Click há muito tempo como diretor de atendimento. E ele me falou uma coisa muito interessante, que ele estava na Sky, que é o maior cliente dele, foi cliente durante anos na agência Click e hoje é o maior cliente da Live Biz. E estava com o pessoal lá, e aí chamaram um cliente, acho que da Sky, enfim, alguém, e falou, esse aqui é o Gustavo Marques, ele faz transmissão ao vivo, o Gustavo é nota 10. E o cara, que acho que é até o presidente da Sky, não lembrava o nome da empresa do Gustavo. Não lembrava que era Live Biz. Aí o Gustavo entrou, na Live Biz, tal, o Gustavo resolve o que você precisar com relação à transmissão via web, que ele faz todos os nossos shows da Sky. Então, assim, é muito importante saber que é a era do 8 to 8 mesmo. E aí, sem querer lembrar o Big Brother, mas já lembrando, tem uma coisa muito legal também de prospecção, que é uma dica, até que vocês falaram, que é a questão da afinidade. Por isso que eu digo de Big Brother, que só falam isso, de afinidade, mas que isso aqui é a realidade. Procure achar pontos que você tem intercessão com o seu potencial cliente, seja um esporte, seja um hobby. Então, putz, eu, há um tempo, antes de ter os meus dois talibãs, meus filhos, meus dois filhos pequenos, meus dois talibãzinhos, eu fazia muito rafting, adorava, e fui num prospect que ele tinha, inclusive, uma foto dele fazendo uma descida e tal, e eu comecei a conversar com ele sobre isso. A gente ficou 45 minutos falando só sobre isso. E, depois de 40 minutos, a gente olhou no relógio e falou, nossa, eu tenho reunião também, putz, então vamos falar do negócio, do nosso negócio. Ele contou do negócio dele, eu ouvi e tal, falando que eu poderia ajudar com ele sobre isso, saí de lá, fiz uma proposta, fechei o negócio, foi tudo lindo. Mas tem que ser verdadeiro. Buscar esses pontos de afinidade, você também não... Eu odeio o futebol. Aí vejo o Corinthians inteiro atrás da mesa de escritório dele e vou falar sobre futebol, porque eu sou corintiano. Aí ele descobre e vai tudo abaixo. Realmente tem que ser genuíno, mas uma coisa que ajuda muito são esses pontos de afinidade aí. E, de novo, é o networking, você se interessar pela pessoa com pontos, com coisas que você também tem interesse. E aí o que eu falei, mais importante, ou tão quanto importante, não menos importante, melhor assim, não menos importante do que criar a rede, o nosso networking, é cultivá-la. E aqui eu trago quatro maneiras bem interessantes. A primeira é, viu um artigo, viu uma matéria, uma foto, o que for, que seja interessante, relevante, mande para o seu próspecto, para o seu cliente. Por que não? E coisa simples, lembrei de você e manda para ele. Ninguém faz isso. E a gente, às vezes, até lembra muitas vezes. E não faz. Não faz toda a diferença. Não é legal até você receber isso. Quando a gente recebe, eu, pelo menos, gosto, acho que a maioria das pessoas gostam. Provoca encontros em restaurantes, em mesa de bar com o seu cliente. As pessoas só ficam falando de negócio, de negócio, de negócio, de negócio. No fundo, são pessoas. Todo mundo tem suas aflições, suas angústias, suas problemáticas. Então, tente trazer o seu cliente para a mesa do bar, para almoçar com o seu cliente. De novo, é um relacionamento que você vai ter. E por que não ter um relacionamento bom, de confiança, de amizade? Outro ponto é presente pessoas, pessoas para pessoas. Seu cliente, próximo de parceiro, acho que é legal você conhecer essa pessoa. Eu acabo fazendo isso naturalmente. Aliás, vivo disso. A prospecta é o teu propósito de gerar leads para empresas. Fazer conexões. Mas, lógico, que não precisa chegar nesse ponto. Mas é interessante que a pessoa vai guardar a sua imagem, vai guardar de você lembranças boas, porque você é uma pessoa que, enfim, ajuda com esses tipos de relacionamento, de lembrança, e vale a pena. E, por fim, o quarto item ali. Dê um livro. Até estou fazendo um jabá do meu livro, mas dê um livro para a pessoa com dedicatória. É enriquecedor e é gratificante. É interessante. Vale a pena. Muito bem. Eventos. Aqui eu falo um pouquinho de eventos. O que é legal em eventos a gente fazer? Não é sair que nem louco pegando o cartão. Tem as conversas com naturalidade. Os cartões, as conexões que o papo realmente for mais interessante, troque cartões. É importante saber que aqui é qualidade e não quantidade. No verso do cartão de visita, anota coisas interessantes que você achou que é importante lembrar depois da pessoa. pós-evento, depois que você tiver com os cartões na mão, pense em um plano de ataque para cada um deles. O que eu vou falar aqui? Como é que vai ser? Tente esquecer e-mail. A gente vive a enxurrada, a era da enxurrada de e-mail. Liga, não tem problema. A pessoa desconheceu. Gostaria muito de bater um papo, entender mais. Antes de... Eu queria oferecer a minha solução. Não. Todo mundo faz isso. Primeiro... Tem que ser genuíno. Eu queria entender com mais calma do produto da empresa o seu posicionamento. Eu já dei uma olhadinha aqui no que você faz. Vai ser outra receptividade. Quem até comentou sobre isso, de prospecção, com dúvida. Essa é uma supermaneira fundamental. E a pessoa vai ser outra. Por quê? Porque a maioria liga para ele querendo um horário para malho, vender e jabá. Então, o evento é um pouco disso que eu trago que realmente funciona. E aí tem uma frase muito legal. Você não tem uma segunda chance de causar uma boa impressão. Então, isso em evento, em qualquer lugar, também vale muito isso. A gente tem que tomar muito cuidado porque essa única oportunidade é fundamental. Muito bem. Falamos de networking. Agora vamos entrar em prospecção e, por último, follow-up. Prospecção, eu trago aqui para vocês. Aliás, eu tenho até um e-book sobre isso. Depois, quem quiser baixar, prospectainc.com.br. Estão esses três materiais. Tem o meu blog lá também. Vocês podem ver com calma. Não é exatamente igual o que está aqui, porque o que está lá é muito mais autoexplicativo para as pessoas baixarem, lerem e entenderem. Aqui vocês devem perceber que tem muito mais imagem e pouco texto, senão fica chato e vocês prestem atenção no slide e não em mim. Então, é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Vamos lá. Então, seis erros em prospecções. O primeiro é não ter um plano de ataque. Ou, se tem, o plano de ataque é falido. Que é essa história que a gente estava conversando aqui. Eu e o Mauro... É Mauro? Desculpa. Mauro. Eu e o Mauro conversando. É o seguinte. Pega as 500 maiores da exame, pega, sei lá, 200, quantas for, divide e fala, liga. Tem o menor cabimento. Aqui vale a pena sentar, pensar, ver quais segmentos são interessantes, quais segmentos a sua empresa tem vocação e vontade de atender. Porque o dinheiro por dinheiro não vai sustentar, ah, entendeu? Quero atender os bancos porque, puta, tem muita grana. É uma série de coisas que vocês têm que analisar para ver quais segmentos realmente valem a pena vocês atenderem. E menos é mais. Seleciona quatro, cinco, faz um material interessante sobre possibilidades que vocês têm para esse cliente. Envia para ele, ao invés de pedir na reunião, pedindo, querendo vender. Fala assim, o que você acha dessas ideias aqui? Faça diferente o que todo mundo faz igual. Normalmente, as pessoas fazem isso nas empresas. Procure fazer diferente. Pode ir. É o que eu já me adiantei, da exame. Pode ir. Aqui deu até uns bugzinhos que eu ia colocar no meu Mac e veio para cá, mas está tudo certo. E aí, falando de inbound marketing, quem sabe o que é inbound marketing? Quem sabe e quem não sabe? Quem sabe? Uma, duas, três pessoas. Aqui é um papo também, acho que para uma palestra inteira, mas eu vou... Muito obrigado. Mas eu vou resumir para vocês. Inbound marketing é uma forma de publicidade que você mostra o quanto você é autoridade no assunto que você faz, do seu business através de três maneiras. Uma, você gerar conteúdo sobre o assunto que você é autoridade, como posts em blog e books conceituais. Então, por exemplo, a Live Biz fala dez maneiras de você fazer uma transmissão via internet e a conexão não dar problema. X, você não fala da sua empresa. A ideia, e eu faço uma analogia boa, que é assim, é cuidar do... A prospecção normal é você ir atrás das borboletas, que são os clientes. e aqui no Inbound é o contrário, é você cuidar do jardim para as borboletas virem. Então, é você gerar conteúdo, você mensurar isso, você fazer e-mail marketing segmentado, você fazer SEO e você trabalhar todo um funil que a gente chama de compras, da jornada de compras, para você trabalhar esse lead, para ele ficar maduro para você, para chegar no momento, não para comprar, mas chegar no momento para aí sim entrar um executivo e conversar com esse cliente para converter. Quem é um exemplo maravilhoso daqui, que é um cliente meu, que eu aprendo a cada dia com eles, é a SambaTech. Vendedor executivo não pega no telefone para prospectar. Marketing trabalha e serve vendas. O que isso quer dizer? Que através dessa metodologia e com softwares, eles trabalham, eles vão gerando conteúdo, 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 vão atraindo essas pessoas e aí o vendedor executivo vai só para, estou exagerando, não é só para fazer a venda, mas ele vai já com o cliente maduro para comprar. Aí vai conversar, mas enfim, e os números dizem que o inbound é 65% mais barato do que o outbound, da maneira tradicional. Então, resumidamente, isso é o inbound e o outbound é o contrário. É você fazer algumas ações como o próprio plano de ataque que a gente conversou, é em eventos buscar pessoas, enfim, leads interessantes, conversas que podem gerar negócio, é ter uma assessoria de imprensa. E isso é o outbound marketing. E aqui é um pouquinho do inbound, você atrai visitantes para o seu site através desses materiais, através de infográficos, tem PPTs com áudio, que normalmente a gente chama de webinar, enfim, aí você gera esses leads, esses potenciais clientes, você começa a se relacionar com esses leads para aí sim você vender. E é todo um ciclo que funciona aí. Pode ir. Só um minutinho. Acho que está. Ué? Perdeu. Quando migrou. Bom, eu vou aqui no gogó porque perdeu quando passou do meu Mac para o PC. Não tem problema. Segundo erro em prospecção, não se preparar para o primeiro encontro. Isso acontece muito. Você vai para uma reunião com potencial cliente, você não pesquisa sobre a empresa, sobre a pessoa, não olha o LinkedIn da pessoa, não faz nada. isso é um erro muito forte. E não tem desculpa. Ali é cinco minutos no táxi, no ônibus, no carro. Olha, porque uma coisinha ou outra ali já é um motivo para você começar uma conversa com ele. Pô, eu vi que você já está há dez anos aqui na empresa. Que legal hoje em dia que cada vez mais não existe essa fidelidade, as pessoas mudam muito de empresa. Que legal, me conta um pouco. Daí a pessoa falando, você não sabe, entrei aqui estagiário, fui conquistando. Então, olhem antes a empresa, a pessoa. Cinco minutos que vocês gastam. Faz toda a diferença. Ser egocêntrico com aquela coisa de pegar o notebook, abrir e começar a falar. Então, esse erro também é um erro muito comum. Antes de abrir, até eu mesmo costumo falar, antes de eu falar a minha ideia para você ou o meu produto, whatever, para eu não sair falando besteira, você já mostra até uma certa humildade. Me fala você um pouco, como é que vocês estão? E a pessoa fala. Porque tem gente que tem dificuldade nisso. Às vezes eu falo, a pessoa fala, legal, concordo, show, mas como é que eu faço? Isso é uma abordagem que dá certo o que vocês podem fazer. Eu faço e dá super certo. O quarto erro em prospecção é achar que os resultados viram rápido. Eu passei, inclusive, por isso. Então, não tem mistério. você fazer um trabalho de prospecção é plantar, plantar, plantar e colher. Não tem milagre. Você não vai em três, quatro meses já começar a vender absurdamente. Você tem que cultivar e plantar. É o que o pai do Fábio Ricó... Fábio Ricó é a terceira geração que toca uma empresa que faz móveis para o escritório. E ele fala, ele está no meu livro, ele fala que o pai dele diz assim, comercial é fazer mais do mesmo todo dia. Não tem mistério. Você tem que fazer mais do mesmo todo dia. É a proposta. Depois que fez a proposta, não manda por e-mail. Tem muita gente que lhe manda por e-mail. Não. Pessoalmente. Vai lá, fala, explica, ouve, pergunta o que você achou. Está adequado, não está, por quê? E-mail não tem isso. E quando a pessoa começa depois, depois que você fala a proposta, enfim, ela te fala o que ela acha, aí você vai ter muito argumento e poder para ou negociar ou para ver que não foi tão adequada. Então, isso é fundamental no processo também. Mas, realmente, é médio e longo prazo. E cada caso é um caso. Se é B2B, B2C, o tipo de produto. Mas, assim, normalmente demora mesmo. Mas o trabalho tem que ser feito. E aí o quinto erro, o negócio decorrente do quarto, que é achar que os resultados vêm rápido. Porque você não... Ok, você baliza essa expectativa. Aí, a médio e longo prazo, o resultado vem. O que acontece? Na nossa cabeça aqui, inconscientemente. Tira o pé. O que é tirar o pé? Não organiza agenda, já não prospecta, não faz um material do embalde que tem que fazer, porque está faturando, melhorou muito. Aí, o que acontece depois de seis meses? Espera aí, está sem slide aqui. Buraco no pipeline. Então, assim, é muito importante vocês terem isso em mente, que, assim, não pode perder o que eu digo da tração comercial. Porque é normal. Eu já passei umas três, quatro vezes por isso, de ir bem e tal. Não. É uma coisa muito louca, assim, que é inconsciente. A gente tem que ter em mente que não pode tirar o pé. É como se fosse andar 200 por hora com o pé no acelerador, independente do que vier, entendeu? É meio que isso. E, por fim, confinar a atividade de prospecção à área comercial. Lógico que a responsabilidade maior de prospecção de quem que é? A área comercial, de nossos negócios. Só que as empresas, hoje em dia, só olham para isso. Então, assim, tem várias outras coisas que você pode fazer para estimular isso, para as outras pessoas também fazerem novos negócios. Então, por exemplo, por que não chegar na Simplan e dizer e formalizar o seguinte? Todo mundo que passar um bilhetinho com o nome da empresa, do potencial cliente, com o contato, e se por acaso este lead virar um cliente, você vai ganhar 1% do valor bruto, líquido, enfim, durante seis meses. Concorda? Com isso você vai ter vários vendedores. Então, assim, tentar pensar que não é só os executivos da área de negócios que fazem prospecção. Pensa assim, como é que a empresa pode ajudar também? E aí tem trocentos planos para isso. Lá no Vale do Silício, que as empresas também têm muito disso, que é muito legal. Google, Facebook, e aí vai. Pode ir. Bom, agora é follow-up. Pode ir. Ah, gente, desculpa. Acho que eu cometi um erro. Mas, enfim, o próximo é follow-up. É isso. Vamos lá, um exemplo de inbound aqui. Os slides estão aqui, a gente depois passa. Um exemplo de inbound marketing. Eu tenho esse material, que é o próximo assunto que a gente vai falar sobre follow-up. Certo? Quando a pessoa acessa esse material, ela coloca alguns dados dela. Nome, e-mail, empresa, que é definir a persona dela. qual o perfil daquele potencial cliente. Da prospecta, eu já tenho. São empresas, de 10 a 150 funcionários. Hoje eu falo com o sócio, que é o decisor. Ambos os sexos. Qualquer lugar do Brasil, não tem muita restrição. Mas, aqui, BH, Rio, Curitiba e São Paulo. Essa é a minha persona. Então, de acordo com o que eu coloco os filtros ali, e ela preenche, eu começo a fazer todo o tracking dela. E aí vou nutrindo com o material. Eu estou resumindo aqui, mas até ela ficar pronta para conversar com alguém de vendas. Aqui é um pouquinho de uma ferramenta que faz muito bem isso, de Florianópolis, a RD Station. Existem duas empresas, a RD Station e a HubSpot. A HubSpot é americana, está alguns anos na frente em tecnologia, mas, assim, é de se orgulhar bastante da RD, que é uma ferramenta muito boa, é um pessoal muito competente que faz isso. Então, eu posso digitar, por exemplo, a Silvana, estou pegando no seu pé, não é, Silvana? E vejo tudo o que ela fez com relação à minha empresa, o que ela baixou, quando ela baixou, está vendo? Da data que ela baixou, se ela clicou em algum tweet da minha conta do Twitter, da Prospecta, até chegar em um nível avançado que é o que eles chamam de automação de marketing. Que é o quê? É você falar com as pessoas de uma forma personalizada, só que de uma forma escalável. através dos e-mails, através dos materiais que você produz, e que aí é um estágio já bem avançado. Então, resumidamente, isso é o inbound marketing. E aí o que eu falo, a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Que tem a ver com não ter um plano de ataque, tem a ver com não se preparar para o primeiro encontro e por aí vai. E aqui é o que eu já acabei falando. Do não se preparar para o primeiro encontro. O ser egocêntrico, que a gente normalmente sai falando e não quer ouvir o cliente. E aí uma frase muito legal do Nélio, que foi executivo de várias multinacionais, e hoje ele é antropólogo, da Coach, ele está no meu livro também, que ele fala uma frase super show, que é as pessoas não pensam no cliente e nem com a cabeça dele. E que tal verbalizar para o cliente? Eu não conheço tanto da sua marca quanto eu gostaria de saber. Então, esse tipo de coisa também que faz toda a diferença. Achar que os resultados virão rápido. E aí tem uma frase do Drummond, muito legal, que é entre a raiz e o fruto ao tempo. isso é fundamental na prospecção. O relaxar na prospecção, que é o buraco no pipeline. E aí tem essa frase também bem legal, a vida começa no final da nossa zona de conforto. E, por fim, confinar a atividade comercial, desculpa, confinar a atividade de prospecção à área comercial. E aí uma frase do Ricardo, que foi meu sócio na Fingertips, sobre isso, de não deixar só a prospecção com a área comercial, que é da recepcionista ao acionista em todos da companhia, como até os próprios clientes, fornecedores e parceiros, têm que ser incentivados para identificar oportunidades e gerar novos leads. Então, o que eu falei de 1% para qualquer pessoa da empresa, por que também não fazer um plano desse para cliente? Ou parceiro, a Samba também faz bastante coisa nessa linha. E, quase ninguém faz. Então, é bem importante pensar nesse tipo de ações aí. É simples, não é, gente? É pensar, definir, chamar o pessoal, falar e formalizar. E, assim, 10% das empresas fazem isso hoje em dia. Pode. Muito bem. agora, como último assunto, falamos de networking, falamos de prospecção e, para terminar, a gente vai falar sobre follow-up. E eu trago aqui para vocês cinco boas práticas de follow-up. A primeira coisa que até perguntaram aqui é que a gente tem que tomar cuidado para não ser o insistente. O persistente é aquele que tem força de vontade, que é aguerrido. e o insistente é o chato. Ah, mas quando eu sou insistente ou persistente? É, você tem que pensar, se colocar no lugar do outro e ter um bom senso para realmente não ser o chato e ser o persistente. Na cabeça do potencial cliente é meio que assim, putz, o Renato está realmente persistente, eu vou atender ele que ele deve ter alguma coisa legal. Esse é o persistente. E o insistente é, puta, não aguento mais o Renato me ligando. E esse bom senso a gente tem que se colocar no lugar do outro para saber que dose que a gente dá. Então, essa é a primeira boa prática que eu trago para vocês. E aí, o que a gente falou, não é ligar cada 15 dias ou um mês e falar vamos fechar. Tem diversas coisas que vocês podem fazer para ele lembrar de você. O que a gente falou aqui de mandar um artigo, mandar uma matéria, uma foto, um vídeo lembrando dele, é uma forma de fazer isso. Quando ele vai ver esse artigo, ele vai falar, puxa, proposta aqui da prospecta do Renato, eu preciso de andamento aqui aprovar com o meu sócio, com quem for, com o meu chefe. Então, existe maneiras de fazer isso. O que não deve ser feito é o que fazem. De ligar, então, queria saber aqui do meu pipeline, como é que está. Seja criativo, pense e faça diferente. E você tem vários softwares para isso. Volto um pouquinho. Você tem, por exemplo, o Sales Loft, que é um software que conecta no LinkedIn e todas as empresas que você pensa em prospectar e consolida para você. Tudo na nuvem, é muito legal. Acho que vocês usam também. Vale a pena dar uma olhada. Chama salesloft.com. Segunda boa prática em follow-up, que é bem importante também, é buscar o objetivo da tarefa e não a execução. E aí, para explicar isso, eu trago um exemplo. A Prospecta se envolveu num projeto chamado Robocup. Alguém ouviu falar desse projeto, desse evento? Na verdade, foi um evento. É o maior evento de robótica do mundo. Aconteceu no Brasil esse ano. Universidades do mundo inteiro trazem as equipes. E robô que não é robô com controle remoto. Cada robô tem a sua programação, seja em C, em Java, ou o que for. E são partidas de futebol. Eles jogam futebol. Enfim, um evento enorme. Sem noção a magnitude do evento. E a gente trabalhou para buscar patrocínio para esse evento. E uma das coisas... E uma das coisas que eu percebia é que era assim. As pessoas que estavam trabalhando para prospectar, para captar patrocínio, tentavam falar com os clientes, não conseguiam, mandavam e-mail. mandavam e-mail. Quando eu olhava os relatórios dos executivos trabalhando, todo mundo é e-mail. Não está buscando o objetivo da tarefa que é apresentar o projeto. Está buscando o quê? Tirar da frente. E, normalmente, é isso que as pessoas fazem. Então, uma abordagem... Tentei falar com o cara da Intel, tem super fit, Intel processador com robótica. Não consegui mandar um e-mail desse tamanho falando tudo sobre o projeto. por que não liga até conseguir falar com o cara ou até manda um e-mail mas com uma abordagem totalmente diferente dizendo putz, eu sei que a Intel aposta muito em todos os devices que têm chips, a robótica tem crescido, eu vejo que a Intel está assim, está assado, estou com uma oportunidade que é o maior evento de robótica do mundo, queria 5 mil na tua agenda. É uma abordagem. E, não, copia e cola o e-mail, só muda o nome da pessoa lá na frente, lá em cima, ou seja, faz tudo errado. Aí, um pouquinho do evento. Então, é isso, para essa boa prática de follow-up, tem que ter muita calma, buscar o objetivo, pensar para acelerar o fechamento e evitar essa enxurrada de e-mails e ter esse tipo de atitude só para tirar da frente. Terceira boa prática de follow-up é nutrir uma relação e não uma venda. Muita gente quer fazer uma venda e acabou. Quando você nutre uma relação, é lógico que você quer fazer o negócio, mas você quer de verdade ter um relacionamento com aquela empresa, fica eterno. Eu atendi a Tecnisa quando eu trabalhava na agência Eugênio, não vou nem falar de tempo, mas 15 anos atrás, peguei amizade, amizade mais corporativa, mas amizade com todos da equipe, do Romeu ao estagiário da equipe de marketing e business, são 15 pessoas lá. Não quis fechar uma venda lá atrás, não quis nutrir uma relação, atendia eles todo dia, com tudo que era relacionado à propaganda e advertising para TV, jornal, enfim. Resultado, hoje o prefácio do meu livro é o Romeu que escreveu. O Romeu é super inovador, a equipe toda lá, ele é super bem visto no mercado e que escreveu o prefácio do meu livro e que, por onde eu passei, por todas as empresas que eu passei, eu faço negócio com eles. Hoje, por exemplo, pela prospecta, eu organizo o Fast Date, que é um encontro que eles fazem, que os fornecedores vão lá vender o peixe deles, eles têm 10 minutos para vender o peixe, tem um iPad na mesa com contagem regressiva. Toda quinta vão umas 6, 7 empresas. Aliás, quem tiver uma ideia legal para a Tecnisa, eu ajudo a levar no Fast Date, que a ideia justamente é para as pessoas serem mais produtivas. E, se de lá evolui, aí sim, marca a reunião, no fluxo normal. Chama Fast Date. Tem um post no meu blog falando sobre isso também. Quarta boa prática é fazer as boas, e as boas não, as certas perguntas. Então, não é o vamos fechar, preciso atingir a minha meta. E aí foi um pouquinho o que a gente falou. Isso só mostra desespero e dependência. Por que a gente não fala de outra forma? Como, por exemplo, como é que eu posso te ajudar a reverberar o projeto aí dentro para eventualmente fechar com o seu chefe? O que você vê disso? Concorda? O objetivo é o mesmo. O vamos fechar ou dizer isso é a mesma coisa, só que são formas diferentes. Então, isso também ajuda muito. Ou, o que você está sentindo falta aqui na proposta para ela ficar mais adequada com o que você imagina? É uma maneira de dizer vamos fechar. E isso funciona muito. Quinta e última, amarrar todas as pontas. Então, isso aqui também não tem fórmula mágica, mas é saber que todos os pontos de contato seu, principalmente ali com o potencial cliente, estão amarrados no sentido de todas as pessoas, não só o decisor, mas os influenciadores estão do seu lado, que é a proposta que você fez o follow-up da melhor maneira, que você teve umas informações que te ajudam no processo lá do inside information. Enfim, aqui é você trabalhar para com que você aumente a probabilidade de fechamento mesmo. E é uma coisa muito de feeling de vocês fazerem, entendeu? Não tem a fórmula mágica aqui. É vocês praticarem para sempre ter isso com alta probabilidade de fechamento. Por quê? Porque tem muitos fatores externos, que influenciam essa decisão. Tem muita coisa. Então, quanto mais a gente buscar ter essas pontas amarradas, maior probabilidade de fechamento, como eu te falei. Pode ir. Então, é isso. Das cinco boas práticas que a gente falou é, só relembrando, ser persistente e não insistente. A segunda coisa, buscar o objetivo do que você tem com o follow-up e não a execução da tarefa. nutrir a relação e não querer fazer uma venda pontual, que é o terceiro ponto. Fazer as perguntas certas e amarrar todas as prontas. Por fim, um pouquinho aqui, o último slide do meu livro. Tem a versão iOS, Android e impressa. Eu trouxe um para sortear aí para vocês. A gente podia até sortear agora também. E é isso. Não queria falar muito para ser chato e acho que já até falei demais. Estou aberto a gente conversar, aproveitar que o grupo está pequeno. Se vocês quiserem trazer questões do dia a dia para a gente discutir, vamos lá. Vamos só sortear antes? Então, como é que você quer fazer? Falar o número do meu filho, do meu primeiro filho, na numerologia. 11. mais próximo para cima. É isso aí, pessoal. Quem quer perguntar e abrir para discussões? Então, vamos. Agora vamos responder as perguntas. Então, eu diria o seguinte, se eu fosse você para o potencial cliente, potencial que não é potencial, mas para o prospect. A gente está com uma estrutura hoje, um tamanho, que te atender da forma que a gente está estruturado hoje, financeiramente, para a gente, é difícil. Eu prefiro te dar essa notícia e dar essa negativa do que aceitar o que você me propôs no valor e eu te atender mal. E isso é verdade, porque acontece em muitas empresas. O cliente entra, ele paga, sei lá, um fio mensal de X ou um valor X. Aí começam a entrar clientes maiores. O que acontece? Isso é qualquer empresa. Quem vai ser prioridade na empresa? Quem paga mais? Eu falo para os meus amigos que são anunciantes de Coelho da Fonseca, de Coca-Cola e tal. Escolha a agência de propaganda aonde você seja prioridade. não tem jeito. O meu problema está um pouquinho antes. O meu problema está um pouquinho antes, porque, na realidade, nós estamos melhorando o nosso processo de prospecção. Eu sou executiva de contas da área digital da agência. E a gente já conhece embound marketing, a gente já tem algumas coisas que nós estamos trabalhando já tem algum tempo e a gente está... O Marlos, que é meu chefe, ele é muito ligado em melhoria de processo. Então, a gente sempre está tentando melhorar as coisas. E a última coisa que a gente fez foi justamente tentar melhorar o processo de vendas. Porque o que acontecia era eu estava trabalhando... Tudo bem que o trabalho de prospecção é a maior parte do tempo desperdiçado. Você acaba trabalhando a maior parte do seu tempo para clientes que não vão converter. Você trabalha a maior parte do tempo para clientes que não vão te dar dinheiro, efetivamente. Até que um cliente vire cliente, você trabalhou um monte de tempo ali planejando, pensando, entrando em contato, fazendo propostas, negociando, fazendo reunião, até efetivamente ele virar cliente. E aí, o que acontecia é que eu fazia isso para um monte de clientes que sequer poderiam virar clientes. Então, eu tive que criar filtros para que eu não tivesse que trabalhar para esses caras que não têm chance de virar cliente. Então, eu consigo identificar esses sujeitos em momentos muito iniciais. E aí fica chato eu dizer para ele, antes sequer de eu ter apresentado uma proposta de preço para ele, na hora que eu comecei a conversar com ele pelo telefone, eu fiz algumas perguntas para ele, que eu tenho um... Eu começo a fazer um questionário para ele com ele sem ele ver que eu estou fazendo um questionário com ele. Eu começo a perguntar algumas coisas para ele e ele acha que eu estou só batendo um papo. E aí, eu estou, na verdade, seguindo um questionário lá atrás. E aí, eu estou batendo um papo com ele e tal, seguindo um questionário, e ele está me dando um monte de resposta. Na hora que eu chego em um determinado nível de resposta ali, eu já sei que ele não tem potencial de investimento para poder conseguir trabalhar com a gente. E aí, eu preciso falar não com ele e aí, essa hora, que é a hora que eu tenho dificuldade. É a hora que eu tenho que dizer para ele, assim, olha, acho que não vai rolar. É a hora que eu tenho que dizer para o carinha que está interessado em mim e eu falar, cara, não rola, não vai rolar, rola de ser amigo. E aí, fica difícil. É uma situação realmente difícil. Eu não tenho a resposta pronta a essa. Eu estou respondendo o que eu acho que eu faria, mas tem que pensar mais. Mas, talvez, não responder na hora, deixar uns dias ou até uma semana. Tá bom, obrigado, deixa eu pensar, deixa eu estruturar meu pensamento e a gente se fala mais para frente. E aí, depois, mais para frente, se fala, muito obrigado pelo seu tempo, só que realmente a estrutura que a gente tem hoje pela verba que você tem para a gente eu não vou conseguir te atender com tanta prioridade. Concorda? Você está falando a mesma coisa de uma forma diferente. É. Deixa passar uns dias para baixar poeira porque é normal. Isso acontece. E a pior coisa nesse caso é colocar o cliente para dentro para ele não ser prioridade. Eu já cansei. Eu mesmo penso para mim. Se eu tenho um cliente hoje que amanhã ele não vai ser prioridade, de 38, lá longe, eu vou abrir mão. Ele vai ficar puto, não vai atender bem. E esse queixo é super legal para uma criança menor. Vai ser legal para uma relação muito boa e ser melhor. Total. E o que você falou também, que a gente aprende na vida, hoje o cara está pequeno. Não é que nem... Às vezes você fala com gente no início de carreira, o cara está todo mundo igual, não tem porquê. E esse pequeno amanhã é um grande. Então, tem que tomar cuidado porque essas coisas ficam na memória. e não tem porquê ficar também... É só falar de uma forma que é a realidade. Eu já falei em situações pouco parecidas disso, sabe? De abrir mão, seja o motivo, porque ele não iria ser prioridade de acordo com a estrutura. A pessoa até gosta, até agradece, porque elas vivem isso. Até hoje eu ouço muito, entendeu? A pessoa gosta, ou seja, numa situação que você está numa emboscada, você pode virar o jogo. Dependendo da forma que você fala, você pode até virar o jogo. Agora, você falando isso, eu lembrei que fiz uma coisa uma vez. Você falando isso, eu lembrei que eu fiz uma coisa uma vez e que já fizeram comigo numa outra situação totalmente diferente e eu fui feliz nas duas. Talvez seja interessante. Eu dei na mão de outra pessoa. Eu falei, eu não posso, mas eu vou te apresentar quem vai ser batata para você. Ligou. E aí eu lembrei que uma vez eu liguei e disse, vou investir. Eu, cinco mil reais, vou investir. E eu liguei numa mega investidora, o cara me tratou muito bem e terminou dizendo, então, vou te mandar uma lista por e-mail de empresas que pegam esta faixa de investidor. Lindo! Eu tinha pensado em fazer algo do gênero, mas eu ficava com medo disso talvez soar como uma ofensa. Mineiro é muita relação, não é? Mineiro é um bicho difícil, desconfiado. Eu sou mineiro, estou falando de mim mesma. É difícil, você ofende o cara, você vai falar, está me chamando de pobre. É um negócio bem difícil. E aí, se de repente o cliente fala assim, está me dizendo então que eu não tenho dinheiro para te pagar, pode ouvir isso. Você fala assim, não é que você não tem dinheiro para pagar, que atualmente, na situação que você está hoje e que eu estou, não tem essa compatibilidade. Se você quiser chamar isso de não ter dinheiro, é isso. Mas eu prefiro falar isso para você desta forma do que aceitar a gente trabalhar e você não ser prioridade aqui, não te atender com a prioridade que você merece. Pronto. Eu duvido que o cliente vai ficar puto com qualquer coisa. ao contrário, ele vai achar bom. Que bom, não vai me rolar, não vai demorar para entregar as coisas. Mas é difícil. A gente falando agora depois que passa é fácil. Vou passar durante isso. antes de eu fazer a minha pergunta, só complementando o que o pessoal estava falando antes ali. o negócio que a gente faz muito também quando vendedor é setar um objetivo para o seu cliente se ele não é um fit para você. Então, ao invés de você negar ele e falar assim, vou te indicar para outro, você fala, olha, daqui a um ano, quando você conseguir fazer isso aqui, isso aqui, se você tiver stand lead, se você tiver gerando stand receita, a gente volta a conversar. Então, você está colocando um objetivo para ele, para você conversar com ele. O cara da HubSpot fez comigo. eu queria fechar com ele, ele falou, não, continua com a RD, daqui a um ano, se você tiver um volume de lead legal, você fecha comigo. O que a sua empresa faz? Na verdade, eu tinha uma startup, ela acabou e eu estou hoje ajudando outra startup a estruturar a parte de marketing e vendas. Mas quando você falou com a HubSpot, era da startup que você estava? Era um software. E aí, o que eu faria também para não desperdiçar o tempo dela, já, assim, falando um pouco dela, era eu contrataria um estagiário para ficar qualificando e você não perder tempo com isso. Só passa, só liga quando estiver qualificado. aí você não perde esse tempo. A minha pergunta é um pouco assim, já que a gente está falando de startup, o que você faria para um ticket médio abaixo de 5 mil reais e você vai estruturar um time, quem que seriam suas contratações um a um e o perfil? Eu falo assim, experiência, eu pago o caro para um cara ou não, eu formo esse cara lá dentro? O time de vendas, você está dizendo? E no processo de vendas inteiro, quem que eu contrataria primeiro? Vamos dizer, eu tenho um founder que é um vendedor, então esse cara consegue fazer tudo das pontas, quem que seria essa primeira contratação, o perfil? Quem que seria a segunda contratação, o perfil? Tem que entender melhor, difícil dizer. Se você fosse fazer uma... Eu só digo que o seguinte, executivo e profissionais de vendas, ele tem que ganhar um fixo suficientemente para pagar as contas dele, das despesas fixas mesmo, pessoal, e no limite, e o variável é onde ele vai ganhar dinheiro. porque se você coloca um fixo muito confortável, eu já passei por isso também. A pessoa... Eu não, porque eu, enfim, sou na pilha, mas normalmente a pessoa tende a se acomodar. Com fixos muito altos, fixos... Digo, para a startup, um fixo que seja... Não pode, entendeu? Tem que ser um fixo para pagar as contas dele e um variável que ele vai ter que correr atrás. Mas não forma essa galera toda dentro ou... Depende. Se o seu negócio não tem... Vou dar um exemplo aqui. Fingertips. Porra, 2007. Desenvolvedor em iOS. Não existia. Não tinha essa mão de obra. E aí, o que a gente fazia? Formava os caras... Puta, grana... Mais do que apertado, enfim. Venha no almoço para comer no jantar. Mandava os caras para a WWDC, conferência da Apple, para... Pô, tem que incentivar... Isso, inclusive, para os profissionais é bom, porque ajuda a retenção para a empresa, porque o cara está sempre treinado. Dava dois meses e o cara saía. Que bom! Por quê? Porque a gente era líder. Todo o mercado queria pegar os nossos funcionários. E a gente se conscientizou que o quê? Que as dores do líder. É normal. Você vai formar... Abril. Abril tirou uns quatro, cinco pessoas da gente. de profissionais. Que era cliente, aí foi lá... Quando a gente terminou de atendê-los, ele tirou um, depois tirou outro. Então, assim, é difícil. Tem que entender com mais calma. Depois a gente conversa, troca os e-mails, porque senão também vai entrar no assunto muito... Tem que entender bastante coisa para falar disso aí. Entendeu? Agora, só para falar um ponto que acho que é superlegal que eu também tive esse aprendizado, que é assim, se posicionar bem e dizer não para cliente. A gente tem mania, eu sei que o aluguel está ali, tem que pagar aluguel, fora de pagamento, não é fácil, mas, assim, quando você diz um não, você se posiciona de tal forma que o cliente... Opa! Então, vou dar um exemplo prático. A gente fez o primeiro aplicativo para o Brasileirão de futebol. Depois os portais todos fizeram um monte, surgiu. Mas, assim, o primeiro gol a gol que teve a gente que fez via push para iPhone, minuto a minuto, coisa que em 2007 não existia, é um negócio super inovador. E aí nos ligou o Wall dizendo que tem uma verba, pela X, 60 mil, sei lá quanto, para fazer um aplicativo semelhante ao Brasileirão. E esse aplicativo que a gente tinha era sempre patrocinado durante um ano para uma marca. Então, entrava lá a Skin, patrocinava durante um ano. Aí, ou ela renovava ou eu vendia porque era white label e por aí vai. Aí, eu cheguei para o Wall e falei, na época, acho que estava a Petrobras, que era a patrocinadora. Eu falei, eu vou fazer um aplicativo para vocês, mas com praticamente as mesmas funcionalidades do que eu tenho com o Brasileirão. Eu não acho fair, não acho justo com a Petrobras e não achei que é na baliza. Obrigado. Como? Eu sou o Wall. Você negou aqui, 60, 80 mil na mesa. Difícil também, mas neguei. Aí, outro lado, eu paro e falo, peraí, deixa eu ver quem são esses moleques aí. Os caras têm um comportamento diferente. Então, é muito importante também vocês se posicionarem firme de uma forma diferente, dizer não, porque o que acontece, eu sei que é difícil, de novo, a questão das contas para pagar, mas isso só cresce. Você colhe rápido isso, porque as pessoas vão começar a te olhar diferente. E aí, a gente chegou num nível de fingertips que é o seguinte, não discutia preço, lógico, negociava. A gente comprava 150 mil, 200 mil, um app. Um app, lógico, dava problema, dava, mas era muito bem feito. E a gente, eu digo assim, essas diversas questões que aconteceram, fizeram com que a gente estivesse aqui e todo mundo embaixo, os outros desenvolvedores. E era quase um label meu, aplicativo, ah, fingertips. E aí, teve mais de 200 marcas que a gente fez. Por quê? Porque a gente dizia, não, a gente se posicionava bem, a gente investia em pessoas, enfim. Então, são algumas coisas que a gente passou que eu sugiro vocês pensarem, assim, dentro do meu negócio, o que eu posso fazer para me diferenciar? Realmente, não é, ok, o produto, o software tem que se diferenciar, mas não é isso. É muito de postura, de atitude. O que que... A própria questão de postar ou gerar conteúdo, o que... Só um ponto. O que vocês gerarem, é o que eu falo, eu prefiro fazer um post a cada 15 dias, mas um post e-mail bem feito, bem escrito, legal, do que falar toda semana um post em minha boca. Essa é a percepção das pessoas. E, a partir do momento que você vai fazendo isso, você vai criando o seu branding, você vai criando a sua reputação. E, aí, com isso, você, às vezes, deixa de ficar discutindo de preço, tanto, e, aí, muda um pouco o cenário. Meu nome é Irlana, eu trabalho numa empresa de consultoria e sou sócia numa startup de aplicativos. É uma coisa que a gente vê muito lá na consultoria. Desenvolvedora mesmo? Não. Ah, não? A empresa de aplicativos que você é sócia é desenvolvedora? A gente desenvolve alguns aplicativos. E, uma coisa que a gente vê muito, inclusive, na consultoria, é que o cliente, quanto mais você, às vezes, faz por ele, mas ele quer que você faça. Isso é fato. E, esse dizer não é muito importante porque ele passa a te respeitar muito mais quando você coloca os limites. É muito difícil você construir uma relação com o cliente dizendo sim todas as vezes. E, ele passa a fazer pedidos, solicitações muito fora dos limites e você se esforça muito para tentar atendê-lo dentro de um padrão de qualidade que, muitas vezes, é incompatível. E, aí, quando você começa a dizer não e colocar limites, ele te respeita muito mais, te valoriza muito mais e pensa em você como um fornecedor com uma qualidade, às vezes, até superior. Porque você fala com ele quando você pode e quando você não pode. Perfeita essa colocação. Eu falo aqui, se é amigo do cliente, as horas fora de trabalho, ok, mas eu compartilho muito isso com você. É que nem criança, eu digo, tem que dizer não para o cliente, que, se não, ele vai, é difícil, é, mas a gente tem que se colocar. Se não, pode tudo, vira uma festa. Então, concordo plenamente. E é difícil isso, mas tem que ser feito. Então, eu sou sócia em uma startup, que é a DataGo, e a gente tem uma dificuldade porque a gente traz uma inovação para um mercado que é instituto de pesquisa. A gente faz coleta de dados a partir de um aplicativo. Então, o nosso grande desafio é atacar esse prospect, mas convencê-lo a alargar o método tradicional de coleta, que é pegar o papel ali e preencher. E ele quer ver o xizinho marcado, quer ver o papel sujo para provar que o entrevistador esteve em campo. E aí, a gente tem estudado criar o conteúdo, mas a nossa dificuldade está em achar essa linguagem adequada para esse público sem ofender esse método de coleta dele que ele tem como... Imaginem, estatísticos e senhoras com óculos na ponta do nariz que vivem conferindo o papel ali o tempo inteiro. Então, a nossa grande... E outra coisa, se eu for gerar conteúdo na internet, esse meu público não vai lá na internet. Ele não é digitalmente conectado. e aí eu tenho esses dois extremos. Eu tenho esse público que faz no papel e eu tenho esse outro público também que são institutos maiores que já têm até o seu próprio aplicativo, às vezes, de coleta, mas eles não têm a flexibilidade. Claro, tecnologia não é o negócio deles. Então, eu tenho que saber como é que eu danço nessa música. E eu não tenho a resposta. É muito difícil. É um treino, né? O ponto é esse. Eu não posso largar o esquema do telefone. Eu não posso largar o esquema de pegar uma associação de empresas de pesquisa e sair ligando para eles lá. E aí, como é que eu, eu, sendo uma startup, vou trabalhar esses dois lados, me tornar conhecido ali na... Eu diria que é... Eu não tenho a resposta, mas eu não sei o lugar que eu faria. Tentativa, erro e acerto. É você ir dando argumentos para a pessoa tradicional, da old school, para ela... Não é convencê-la, mas para ela enxergar o valor e a facilidade e eficiência que tem o digital. Mas não existe a resposta certa de fazer isso para ela se convencer. Porque é muito difícil, é uma coisa cultural, é uma barreira muito grande. E aí, o problema que eu entro é nessa questão do custo. Para mim, o custo de fazer esse prospect, que eu não sei se vai virar um cliente, é muito maior do que se eu pudesse só gerar conteúdo na internet. E aí, entra esse drama. E, ao mesmo tempo, a gente quer avançar nesse sentido de gerar o conteúdo para a gente estar preparado, que, quando virar essa bola, eu quero que a borboleta venha atrás, porque vai perceber que o meu produto é mais adequado. Mas olha que interessante, se você começar a gerar materiais conceituais com argumentos de por que ele fazer via digital, não digo deixar de fazer o offline, mais... O que você faz aqui do tradicional, no papel, no telefone, não sei lá. Faça numa parte. Por quê? Faz esse material, coloca no blog da sua empresa, imprime, dá na mão da mulher, dá uma lida. É um processo. O que você acha que não pode ter em mente é querer convencer em meia hora ou uma hora. Tem que ser na boa, entendeu? Porque é o tipo da coisa que a gente... E isso eu acho que é o mais difícil, uma das coisas mais difíceis que a gente tem. É falar a língua da pessoa de uma forma que eu falo. É a caixa do Bradesco. O meu maior desafio é chegar na caixa do Bradesco e explicar o que a prospecta faz. Eu acho que cada um de vocês tem que pensar nisso. Como é que você vai falar e ela entender isso? Ah, eu sou uma empresa de embalme, de outbound marketing. O quê? Ou eu sou uma empresa de geração de leads. Leads? Então, assim, acho que esse é o maior desafio da vida, a gente saber falar os mesmos idiomas das pessoas. Porque a pessoa não tem obrigação. A senhora que faz há 40 anos a coleta na unha, ela não tem obrigação de saber nenhuma. Ela tem um trabalho dela, está suando, está... Você que tem que se adaptar e ver a melhor forma de como você vai mostrar que o digital é bom. Como é que você vai ser didática o suficiente para isso? Você tem que fazer tentativa, erro e acerto e ver para onde vai funcionar. Legal. Duas coisas. Eu acho que você deveria fazer evento. Evento como esse, não tão grande. Primeira coisa. Boa. Eu tenho uma dificuldade que é o seguinte. Como eu falei, a gente queria ser B2B, não aconteceu, a gente virou B2C porque a gente começou a vender muito e a gente falou, bom, então vamos vender para quem está querendo comprar e aí os B2B vieram. só que quem são os meus clientes B2B? São editoras gigantes. Que tipo, primeiro, me tentam muito e segundo, se elas abrirem a boca elas me engolem. Me tentam muito porque é muita grana. Ah, sim. E segundo, se elas abrirem a boca elas me engolem. Então isso é uma coisa que eu já perguntei para N pessoas, vou perguntar mais uma e eu quero uma opinião. Eu nunca sei como me comportar em uma reunião dessa. A última, eu virei para o cara e falei, eu não sei por que você precisa de mim. Você tem ilustradores, você tem animadores, você tem tudo aqui. Você quer só a tecnologia? Mas não é só. Acho que você está sendo muito demais. Não, porque ele não tem. É um mercado arcaico. Eu, quando fiz meu livro, estudei muito no mercado de editora ou na carreira solo. Quase lancei na carreira solo. Mas a primeira coisa que eu faria é assim, vamos assinar um NDA. Um contrato de sigilo aqui. Só aí o cara... O que aqui no Brasil também é meio história para a boi dormir, porque assina e de repente fala. Mas só de você falar isso e ter um NDA de duas, três páginas o cara vai falar opa... E aquilo que ela falou de perder tempo, a sensação que eu tenho é que eu perco tempo. Porque, na verdade, o cara está me chamando para uma reunião porque ele quer saber como eu faço. Ele quer fazer dentro, ele não quer fazer comigo, na verdade. Fingertips tinha muito disso e passava um tempo via app na rua com o escopo que eu fiz, que eu planejei. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Então, mas se você... Eu não fazia isso do NDA na Finger, por exemplo, mas se você chegar a dar um NDA, putz, eu trouxe a Tripe, a Tripe também. A Tripe, a gente foi lá várias vezes, tal, ele só sugando. Então, assim, manda a NDA, fala, mas quais são suas intenções? Enfim, tem que pensar e ver como é que você se relaciona ali com esse cuidado. Não achar, às vezes, de cara, um cliente enorme, deixa eu falar tudo o potencial. Não, houve mais perguntas, mas por que você quer fazer? Mas você não faria sozinho? Pergunta. Isso é um exercício que eu, inclusive, faço todo dia, né? Pergunta, pergunta, antes de sair falando. O NDA já é uma coisa que você vai já te colocar em outro patamar na conversa. Aí eu vou dentro da bolsa já. É, não. Tipo escorpião. Não, porque ele tem que preencher, mas assim, só de você falar, antes de conversar, a gente tem um NDA. Pô, o cara já vai falar, então tem que realmente tomar cuidado, porque realmente ele pode ter um processo. Se ele pegar ideias suas e colocar no ar, enfim, então são coisas que você tem que tomar cuidado. Mas depois eu também quero falar contigo e entender melhor que a gente fez diversos projetos para o dicionário Aurelio, muito... Tem sinergia. É, o VADMECON do direito, que a gente fez para a Saraiva. E depois a gente troca umas figurinhas aí. Com certeza. Quem sabe até para o meu segundo livro a gente não conversa. Eu só queria colocar um pouco a barreira que ela está sofrendo um pouquinho com essa venda online de algumas pessoas que não estão acostumadas, que a gente também passa por isso lá na Simpla hoje. E uma grande, assim, que a gente tem trabalhado muito, a gente trabalha o inbound lá com o fluxo de nutrição, onde a gente utiliza até o RD. A gente trabalha com muito material, muito conteúdo para produtores de eventos em diferentes nichos. Desde produtores de festas até produtores de eventos religiosos até congressos com um médico de 70 anos que pediu para a secretária planejar. E, assim, quando a gente... A gente tendo esse material disponível online, é uma coisa que é a longo prazo. Você tem que ir no trino, você tem que mostrar para ele a importância disso, por que fazer isso. E, aos pouquinhos. E, realmente, não pode desesperar mesmo. Mas, se, de alguma forma, ele buscou aquilo na internet, procurando alguma forma online, às vezes, nem foi o médico que é o organizador, foi a secretária dele que é um pouquinho engajada. Então, é aquela pessoa que vai te defender lá dentro. Quem você tem que conquistar é ela e, aos poucos, vocês estão dando. Como você fazer isso é caro. Então, assim, hoje a gente está com uma estratégia até de contratar pessoas, tipo, estagiários, para auxiliar mesmo a pesquisa nesse mapeamento e ver aqueles que valem a pena. Aquela questão que ela falou de falar não também, a gente tem sofrido bastante com isso, porque a Simpla começou sendo uma plataforma para produtores pequenos e médios. E, hoje, a gente está trabalhando pequenos, médios e grandes. E, a partir do momento que a gente modificou essa comunicação nossa, que a gente faz eventos... Os produtores que disponibilizam os ingressos lá para os consumidores comprarem. Até é legal falar, não é? Não é só uma venda de ingressos que a gente faz. A gente tem toda uma gestão de pessoas que, a longo prazo, que ele vai conhecendo quem é o público dele e ele tem diversas ferramentas que ele pode trabalhar ali dentro da plataforma. E, assim, a gente começou com uma coisa bem self-service, que era desde um evento para 100, 200 pessoas, uma casa de show. E, hoje, a gente já está trabalhando com eventos de grande porte. A gente tem evento acontecendo com uma equipe lá em São Paulo, hoje, que é totalmente contratado nosso. Agora, o custo disso para a gente não é escalável. A gente ofereceu o produto por necessidade do mercado, mas, em alguns momentos, a gente está falando não. A gente precisa falar não. Agora, claro, a gente trabalha de forma sutil. É caro. Então, a gente está estudando essa tabela de preço porque trabalhar com esse produto que é um pouco mais caro, um produtor grande, ele não vai ver que esse preço é caro. Mas, um médio e pequeno, sim, ele vai chorar o preço. E vocês cobram uma porcentagem da venda? Como é que funciona? É o seguinte, o preço nosso fixo de venda por evento normal, do self-service mesmo, a taxa de serviço é de 10% sobre o valor do ingresso vendido. O que não é vendido, não é cobrado, o evento gratuito não tem custo nenhum. É tabelado... Independe do tamanho do evento? Independe. Só que agora, com essa área Simpla Pro, que a gente já abriu agora, tem poucos meses, com a estrutura do novo site, que até então a gente vinha testando com alguns parceiros, ela tem uma tabela de preço diferenciada. E isso é uma coisa dependendo do que o produtor precisa. Eu sou um congresso, eu vou querer que vocês façam tudo, todo o credenciamento, uma equipe de vocês. Tudo bem, isso tem um custo, não é barato. E a gente, às vezes, a gente precisa dar alternativas para ele. Então, qual que é a minha alternativa? Aquela questão de indicar alguém é legal. No nosso caso, o que a gente faz? Olha, é um custo mais alto porque não é escalável para a gente, por isso que o preço é mais alto. Então, a nossa ideia não é focar nisso. É deixar o cliente o tempo todo self-service para a gente continuar sendo uma... A gente ainda é uma startup, a gente ainda precisa ser escalável nesse ponto, mas a gente tem que oferecer alternativas. Então, hoje, por exemplo, a gente oferece o treinamento. Tudo bem, você não quer pagar a gente, mas a gente pode te indicar um produtor que possa fazer isso e a gente pode treinar a equipe dele para utilizar o nosso aplicativo, por exemplo, que é de controle de entrada. Então, assim, e a gente vai nutrindo nossos organizadores o tempo todo. A gente utiliza muito o blog. Hoje, eu te falo que a Simpla, a gente está começando a estruturar a parte de vendas. A gente tem um vendedor em São Paulo atuando, mas a equipe mesmo, a gente está fazendo vários testes porque não está pronto, não está fechado. e, por alto, acho que quase 80% da nossa base hoje, a gente já bateu, a gente está hoje, o site que tem mais eventos disponíveis para venda de ingressos no Brasil, a gente já bateu até outras empresas. Isso tudo via inbound, orgânico. Então, é tudo material de blog. É tudo conteúdo que a gente vai gerando, nutrimindo esse pessoal e educando eles. Porque, de uma certa forma ou de outra, a gente não está produzindo um evento. Um dos próximos aqui, pode falar o case da Simpla, ano que vem. A gente não está produzindo um evento em cima. A empresa é fantástica. É uma coisa que o nosso nome está em jogo. Se der um problema no evento, se o organizador não souber atuar bem com o comprador, é o nosso nome que está ali no meio. Então, a gente não pode deixar nunca de estar nutrindo esse pessoal. e, ajudando ela, a minha sugestão é talvez tente alguém que possa te ajudar nessa parte de mapeamento mesmo para ver quem vale a pena e você conseguir fisgar aquela pessoa que você precisa fazer o contato para conquistar, para ela chegar... É, definir o plano de ataque. Exatamente. Definir o plano de ataque. E aí tem uma coisa que o inbound prega, que é todo esse fluxo de nutrição, dessa jornada da compra. é que ele ter o aprendizado desse problema, ele se conscientizar, para ele considerar a sua solução, que não é nem solução, ele se conscientizar que pode ser interessante o digital e decidir fazer um teste. E, para cada material que você pode fazer desses conceituais, então, sei lá, cinco maneiras do porquê, foi o que eu fiz aqui. Vocês não repararam? Essas seis boas práticas em follow-up e tal, que as pessoas tangibilizam menor. E, cada material que você cria, você vai de acordo com esse funil. Então, normalmente, o topo de funil são as empresas, essas pessoas mais velhas que não têm essa noção. Então, você tem que ser um pouco mais abrangente. Depois, você aprofunda o conhecimento. Depois, você aprofunda mais ainda até ela ficar um lead muito... Enfim, a pessoa ficar muito mais preparada para tentar fazer o digital. Só uma curiosidade. Expertise, vocês trabalham com eles ou não? Sim. Ah, legal. Eles são clientes meus. Expertise é uma empresa de pesquisa daqui, de BH, pesquisa qual, liquante. E tem uma ferramenta maravilhosa também, super escalável, chama Opinion Box, que você faz uma pesquisa com dez questões que você monta para a internet. Eles têm 120 mil pessoas cadastradas na base deles, que respondem em troca de crédito pré-pago para celular, sorteio de smartphone e por aí vai. então você põe a pesquisa de manhã, à tarde você já tem se bobear todas as perguntas respondidas por um décimo do custo. E a prospecta ajuda eles para abrir algumas portas lá em São Paulo e em outros mercados para fechar alguns negócios. Bom, então, pegando um pouco desses dois ganchos, a gente, na Mileus, a gente faz teste de DNA, mas não é de paternidade, a gente identifica espécies em produtos transformados, produtos já manufaturados. Então eu posso ver nessa mesa de que espécie que ela é feita, posso ver se um filé de peixe, se é salmão mesmo ou se é algum outro peixe substituindo, pensando nesses produtos de alto valor agregado, por exemplo, bacalhau, espécies que normalmente são substituídas ou por engano ou por fraude mesmo. Ou por má fé. Então a ideia é que a gente consiga identificar essas espécies. E a gente também realiza serviços como sequenciamento de DNA em laboratórios de pesquisa. Então, uma das coisas que o pessoal da DataGo fez ali, que a gente pode sugerir, é a gente fazer esse sequenciamento para deixar a máquina rodando. Então a gente trabalha com laboratórios de pesquisa em universidades, que é um produto muito fácil para a gente rodar, mas que de baixo valor agregado a gente vai ganhar no volume. Nossa ideia é essa certificação. E a gente precisa atingir empresa grande com isso. Então, pensando nesse inbound... As empresas que são potenciais para comprar o seu trabalho. Eu quero vender o Walmart que compra uma tonelada de bacalhau, seis toneladas de bacalhau por mês e que quer saber se está vendendo um bacalhau de qualidade, se é bacalhau mesmo ou algum outro peixe substituindo. Ou ele tomar um ferro do consumidor, por exemplo. Exatamente. Ou do fantástico. Esse é até um dos outros problemas que a gente tem porque as pessoas não sabem que isso existe. Até para testar mesmo. A ideia que a gente está discutindo aqui na mesa é como fazer esse grande cliente, esse decisor, entrar na nossa rede pelo inbound. Quer dizer, como é que o cara que decide isso lá no Walmart, como é que a gente chega até ele, claro, pelo networking, que é um caminho tortuoso, mas como é que a gente consegue reunir essa rede? Esse caso não é nem é muito mais um inbound. Cara, o outbound pode ser. Na verdade, quando você faz os dois, eles se potencializam muito. Daqui a pouco até dou um exemplo prático. Mas com o inbound, um dos primeiros passos que tem é definir as personas, ou seja, quem são esses potenciais clientes. E a persona é uma coisa que muda muito. Vamos supor que, no meu caso, uma persona, ao invés de ser o sócio da empresa, é um gerente, por exemplo. Só que amanhã, esse gerente vai virar diretor. Muito provável. Então, é um organismo vivo essas pessoas. Então, no caso de vocês, eu vou simplificar, isso aqui é um papo para uma tarde, que realmente é, pelo menos, várias tardes, mas é definir as personas, definir todos esses materiais que vocês vão produzir, de que forma, como, as ferramentas que vocês vão usar, seja o RD Station ou o HubSpot, Salesforce, tem integração com o Salesforce ou qualquer outra ferramenta de CRM, de análise de atividades para vendas, porque isso tem que chegar lá para o vendedor, porque você gerou o lead para o, enfim, a empresa, o marketing ou quem estiver trabalhando gerou o lead para a área de vendas, tem que cair lá para o vendedor e para a reunião. Você fez o seu papel, que são os leads que o marketing vai gerar, que o nome bonito disso é os MQLs. Você já sabe bem também. E aí, depois disso, define quem realmente desses leads que são os MQLs vão ser os leads realmente que interessam para você, porque tem uns que não vão estar preparados, vão ter que ser nutridos. Mas tem que fazer uma análise muito grande, tem que definir as personas, tem que ver esses materiais, como é que vai ser feito, que ferramentas vão ser adotadas. E mais do que isso, o que eu estava discutindo aqui com uma outra empresa é que é o seguinte, tentar conscientizar as pessoas disso. Então, antes de sair fazendo, junta a venda, junta a marketing, junta as pessoas e fala, olha, o negócio é o seguinte, a gente vai começar um trabalho assim porque é importante, a eficiência é outra, a gente vai conseguir conquistar clientes com custos muito mais reduzidos. E tem inúmeros dados que dizem isso. Tem um documento que fala das 65 razões do porquê fazer inbound. Então, assim, não tem porquê não fazer. E é muito justo, porque você leva informação, você leva conteúdo relevante, conteúdo rico para a pessoa e, em troca, ela se interessa por você. Então, assim, sei lá, pensando um que você poderia fazer bem de topo de funil, é assim, pô, os principais motivos do porquê ter um trabalho de DNA no teu produto de alto valor agregado. Quais são as cinco razões? Um, você tem um processo do consumidor. Dois, você sai no fantástico e suas vendas caírem. Estou simplificando, tá? Bom, então o cara vai falar, opa, nem sabia disso. Realmente, eu tenho que estudar e tenho que começar a me preparar. Aí, um segundo material que você manda para ele é o que você tem que fazer para se atentar, para ter produtos de qualidade ou... Enfim, você vai trabalhando o cara. Até ele chegar no momento que ele vai falar, não, eu preciso conversar... Desculpa, é o nome da sua empresa? Mileus. Mileus. Eu preciso conversar com a Mileus. É um pouco do que eu faço aqui também. Eu gero um e-book de networking, outro de follow-up, outro de prospecção, outro sobre inbound, aí falo sobre vendas, aí a pessoa fala, pô, eu não vou prospectar sozinho, que eu não sei, não conheço, vou contratar uma pessoa que faça isso bem. Acho que essa prospecta me passou confiança e credibilidade. Deixa eu conversar com essa prospecta aí. Então, esse que é o objetivo. E hoje, inclusive, eu faço isso para mim. Sim, mas a prospecta, ela tem o blog dela ou é uma pessoa física que, no seu caso, você que entra como o nome do blog para produzir esse material? Tem o blog, no site da prospecta tem os e-books e tem os posts com tudo sobre novos negócios, de modo geral. E o que eu faço, aliás, você é um grande potencial cliente meu. Depois a gente vai trocar cartão, me interessou muito, já valeu a viagem, já valeu tudo, agradeço ao Sebrae, viu? É um outbound que funciona muito bem aqui para eu te ajudar a inbound, viu? Mas, assim, não tem volta. o inbound é uma coisa assim, para quem gosta de digital, ele é encantador, eu diria, porque realmente é uma forma muito inteligente, mensurável que o digital tem. Você acaba trabalhando nas redes sociais, as redes sociais, no caso, acabam funcionando como grandes propagadoras disso, desses conteúdos, as pessoas vão te seguindo. E aí, muito louco, que eu comecei a prospecta do ano passado para esse ano, oficialmente foi em março. eu estou com sete clientes fazendo FII. No mundo, todo mundo foge de FII. E eu acabei, os clientes que eu conquistei, eu não prospectei. Por quê? Porque eu fui muito fazendo isso, até de uma forma um pouco inconsciente, gerando esses materiais, tenho assessora de imprensa, fui fazendo o inbound, fui... Então, o negócio funciona e tem que estudar. Isso, assim, é o que eu falo. Se vocês pensam em qualquer outra empresa ou de vocês pensam em fazer inbound, não é assim, toma aqui prospecta, ou seja lá quem for, faz para mim o inbound. Não é isso. Porque na hora de fazer, por exemplo, as cinco razões do porquê ter um trabalho de DNA, quem é autoridade nesse assunto, quem entende é você. Para posts, ainda faz sentido, por exemplo, você ter um terceiro, tem diversas empresas. Aliás, tem uma super referência aqui em BH, que é a Rock Content. Quem conhece a Rock? Olha aí. A Rock, eu tenho uma super parceria com eles. Para post, independente da Rock, assim, funciona, sim, eu sou fã do modelo de negócio deles, adoro eles. Em alguns casos, tem que tomar cuidado, porque quando você fala que você é um pet shop ou qualquer outra empresa, é legal. Quando você fala em uma empresa muito específica, que é o meu caso, demora um pouco para definir. Eles falaram não para vocês? Foi um caso de não aqui, a Rock. Nós conversamos com eles no último Startup Talks que teve, que foram eles que falaram, e a gente conversou com eles depois da palestra e a gente recebeu um não amigável. Mas por quê? Vocês são um público muito... O público de vocês é muito específico, eu não consigo gerar conteúdo de alta... E por que foi maravilhoso isso? Porque se não ele ia te atender, você ia ficar frustrada, não ia dar certo. É que, no meu caso, eu comecei num negócio que já é novo, comecei a empresa, uma empresa nova de um assunto novo. Eu comecei a prospectar, inclusive, fazendo só o Hunter, só o Embalde, eu conheci há quatro meses atrás. Quando eu vi o primeiro post, eu falei, olha, está em Engenheiros do Havaí, né? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. E aí o Dieguinho, virou brother, amigão, fundador, gênio, eu digo, não é isso, cara, tudo bem que eu estou me descobrindo, mas eu sei o que eu sou hoje. Amanhã, não sei, espera aí, vamos refazer? Mas, assim, independente do trabalho deles, tem que gerar conteúdo. Os sites de vocês têm que gerar, têm que falar, construção de branding, mais do que geração de leads. só a construção de branding que você faz com redes sociais, com todos os materiais, e vem, assim, eu fiz um negócio, olha que interessante, eu peguei os e-books de prospecção e follow-up, que conteúdo é o mesmo, só que outra diagramação, aquele mais auto-explicativo, está no meu site, e conversei com o Bruno do Mundo do Marketing, que é um portal sobre marketing, tem lá 400 mil unique visitors mês, super consolidado, já existe há um tempão, e ele disparou para 40 mil pessoas. Mil pessoas baixaram, 4% baixaram, não foi clicar, é altíssimo isso. E aí, quando eu vi, eu estava cheio de lead. E agora? Que aí entra a parte da automação de marketing, que é como é que eu vou nutrindo esses caras de uma forma inteligente para realmente eles ser um potencial cliente meu. E para quem já trabalhou muito com o do call, que nem eu, que já, enfim, tomei muito gancho na cara quando eu era moleque. E é muito gratificante, muito bom trabalhar, porque o resultado vem. Eu digo que botar porco ser linguiça, porque realmente você vem. E tem que aproveitar agora que tem pouquíssimas empresas fazendo. Imagina daqui 3, 4, 5 anos, vai ser outro mercado. Então, quem sai na frente agora vai fazer toda a diferença. Boa noite. Boa noite. Eu acho que da galera que está aqui, eu sou profissional mais diferente, porque eu sou da área da saúde. Meu nome é Jaqueline Nogueira, eu sou fisioterapeuta, e hoje a nossa empresa trabalha com qualidade de vida para outras empresas. Então, assim, meio que uma das minhas dúvidas, você respondeu agora há pouco, mas que seria como manter-se no mercado com... Continuando a prestar serviço para as empresas, mantendo a qualidade e o curso que nós temos hoje, sem se expor ao ponto de ser plagiado pelos meus concorrentes, e como, pensando um pouquinho no seu livro, já que eu não ganhei, vou ter que comprar, como manter o cliente, principalmente agora, com essa bolha econômica que o mercado passa, onde as empresas falam assim, ah, eu quero realmente dar a quantidade de vida para o meu funcionário, mas está demitindo muita gente, e aí, como que eu faço para poder manter? Mas o seu segmento, acho que tem muito potencial para fazer isso. Eu tenho um amigo meu que tem uma empresa disso, de... Ergonomia, ginástica laboral, matagem, trânsito para eventos... Porque é o seguinte, você mexe na produtividade do funcionário. O funcionário doente com problema, para você é custo, para você, digo, para a empresa é custo. E eu vejo muito trabalhar inbound nisso, de dizer a importância do porquê. Então, assim, sabemos que hoje o mercado é concorrido, que cada vez mais realmente as situações são difíceis, mas saiba do porquê é importante você ter o funcionário relaxado, sem problemas. Tem muita coisa que pode fazer. Eu acho que é totalmente viável e tem fit fazer. E a dificuldade nossa, por ser da área da saúde, então, assim, não tem nada de contas, nem mídia, é como mostrar o nosso material sem que a concorrente, sem que nossos concorrentes venham e peguem nossas ideias, porque já teve muito disso. Porque hoje a gente consegue manter um custo acessível a qualquer tipo de empresa. Nós trabalhamos com empresas pequenas, que têm 15 funcionários, mas que o dono acha interessante ter esse projeto desde empresas maiores, como, por exemplo, desculpa citar, Viu Alimentos, que tem 1.500 funcionários. Então, assim, a gente tenta divulgar o nosso trabalho, mas vê muito isso, o plágio de nossas ideias. E meio que... O plágio é difícil, foi o que a gente falou ali. É, é meio complicado, mas, assim, eu imagino que o decisor de compra ser o RH. Então, por exemplo, vai na... Aquela associação de RH, fugiu o nome. Enfim, pega a associação de RH do Brasil, conversa com eles, vê se eles estão obtindo o e-mail das pessoas, faz um corte lá na base, empresas de, sei lá, de 100 a 1.000 funcionários da praça, sei lá, de São Paulo, BH e Rio. E começa a conversar com esse público. Sou uma clínica de bem-estar, de wellness, gostaria de mandar dicas para você, tudo bem? Tudo bem, dá um opt-in. E, a partir daí, começa a trabalhar esse público. Totalmente viável, acho que... Só que você tem que argumentar, você tem que dizer por quê, você tem que... Enfim, a própria ginástica em si também tem maneiras de ser mais descontraída, mas acho que tem muito fit e dá para fazer, sim. Se não tivesse, eu falaria. vai para o outbound, vai para o hunter, mas acho que dá. E aí, só uma coisa aqui legal para finalizar, que acho que é importante dizer, quando digo que o inbound e o outbound se complementam, e realmente se complementam, vou dar um caso muito claro. Eu falei com um cara que ele foi braço direito e esquerdo do Galebe no Shop Tour, lembra do Galebe? O Shop Tour terminou, ele foi para... Esse cara que era braço direito dele foi para a Gazeta, criou um programa que fatura lá hoje, sei lá, acho que 2 milhões de reais mês bruto, indo bem. E ele sabe que ele tem que ir para a internet, porque o comercial, a TV, aquela coisa da antiga, que a gente já sabe. E aí, conversando com ele sobre o business startup, dar consultoria para ele e tal. E aí eu falei até da Samba, porque tem que ter uma puta plataforma de vídeo boa para isso funcionar. A gente falou, falou, falou. No dia seguinte, até aí é um outbound, certo? No dia seguinte, eu recebo um e-mail inbound da Samba Tech falando mais ou menos isso. Como você deve migrar o que você tem na TV para a internet? Baita de um e-book maravilhoso. Aí mandei para ele. Ele leu, já me respondeu depois de 5 minutos. quero marcar uma reunião com a Samba Tech. Então, os dois se potencializam muito assim, inbound com outbound, só que é muito específico. Normalmente, se você tem alguém que só faça inbound e gente que só faz outbound. Eu, por enquanto, sou a única empresa que faz as duas coisas. Mas, normalmente, as empresas fazem só inbound e outbound é mais a empresa americana que cobra por reunião marcada, que é outra história que não é o meu propósito. Mas, hoje, é um pouco assim que está o mercado. é isso aí? Alguém mais quer perguntar aí uma última questão? Então, acho que é isso aí. Bons drinks. Vou tomar uma alminha também aqui. E vamos trocar ideia, vamos trocar cartões também que sejam efetivos para a gente se organizar, anotar nos cartões as coisas legais e fazer bons negócios. Obrigado pela presença e pela atenção. Estou também com os meus cartões aí. Vamos bater papo e obrigado mesmo. Aplausos Obrigada.